A Alternativa Móveis de UBAR vai deixar sua casa mais elegante e aconchegante. Na hora de comprar, procure o lugar certo. Na Alternativa Móveis de UBAR, você encontra tudo com as melhores condições de pagamento. Dividimos sua compra em 10 vezes sem juros no cartão. Bom preço, variedade e qualidade é só na Alternativa Móveis de UBAR. Há 19 anos atendendo a família ubaense. Rua São José 78, bem no início do calçadão, em UBAR. Fone 3531 1410.